Você tem algo para agradecer? Porque todo mundo só tem algo para reclamar, para condenar, para criticar, para xingar, desafiar. É muito pouco você receber gratidão, reconhecimento ao nosso próprio Eledá, ao nosso Ori. Preste atenção, a cabeça não é igual de ninguém. A cabeça é uma terra que ninguém pisa. É a cabeça que enche todo dia de pensamentos. Ela sobe, ela desce, ela vai, ela volta. Isso é muito triste, né, Edméria? Bom dia. Bom dia, Pai Valdir. É um prazer realmente retorná-la aqui no seu programa. É líder de audiência. Ele realmente é ouvido ao mundo inteiro, em todos os países. Está de parabéns. Quando a gente fala sobre esse assunto, né, que é importante a gente reconhecer também a gratidão. A senhora é grata alguma coisa na vida hoje, nesse momento? Eu sou. Eu sou muito grata. Todo dia eu agradeço. Inclusive, eu tenho muita gratidão pelos orixás. E eu agradeço muito por tudo que eu consegui até hoje, através dos orixás, com o senhor. Então, é muita gratidão. Gratidão é pouco para agradecer tudo realmente que eu consegui e que eu tenho conseguido. Estou conseguindo. Mas o senhor aprende comigo. Quando eu sou bravo com você, quando te dou, eu pego no seu pé, quando eu vou te orientar, para não fazer aquele tipo de... Quando a gente faz, a gente não é maldosa, mas tem algumas atitudes que atrapalham a nossa vida. E eu quero tirar isso das pessoas, que atrapalha. Atrapalha. Quando eu faço isso, como é que você se sente? Eu passei nojento para você? Não, não, não. Não, antipático, grosso, estúpido. Não. Ou como é o pai Valdir? Quando ele fica nervoso, que ele quer que as coisas vão para frente. Que todo mundo pode fazer isso. O senhor está orientando. E outra, a gente tem que agradecer, porque é um ensinamento muito forte. O senhor passa para nós. Às vezes o senhor fica bravo para poder acordar o espírito, porque ele está dormindo. Então, o senhor não é ingrato, o senhor não é grosso. O senhor chama atenção para a gente acordar, para poder nos orientar, para a gente realmente se elevar cada vez mais. Porque isso aí é uma orientação e realmente para acordar o nosso espírito está dormindo. Vamos ver se é a opinião da ouvinte que está em casa agora. Alô? Alô? Bom dia. Bom dia. Quem é que está falando com essa vozinha tão gostosa logo cedo? Já tomou um cafezinho gostoso? Eu já, só Valdir. Meu nome é Elisabeth. Elisabeth? Fala de que lugar, Elisabeth? Campinas. Eita, campineira. E qual foi o seu café da manhã, Elisabeth? Ah, então, hoje eu tomei um chiba. Eu comi uma chiba e uma broinha. Que gosto. Que barra. Que gostoso. E café. Eu aboli o leite, só o café. Você está entendendo agora a minha fala aqui. A gente busca uma vitória. A gente busca, a gente sofre às vezes uma disputa. Você já sofreu essa disputa. Como é que foi, Elisabeth, essa disputa na sua visão? Foi ingrata ou foi uma gratidão essa disputa na sua visão? Foi uma gratidão. Foi uma gratidão, porque faz algo que a gente acaba sempre aprendendo. Infelizmente, às vezes é com a dor mesmo, mas a gente aprende. Você está no celular? Não, não. Você está no fixo? É. Ué, porque o sinal está meio ruim. Cada vez que eu estou vendo, que é o local que eu estou, Valdir. Vê se melhorou. Está ruim aqui. Deixa eu ir aqui fora. Isso. Sai aí fora, gostoso, que está o som. Vai nessa piscina. Já colocou um maiô gostoso hoje? Coloca o seu maiô. Coloca um bronzeador gostoso. Abre essa gaiola desse passarinho. Mostre essa beleza que você é. Você tem quantos anos, Elisabeth? Eu fiz 53, dia 30 de março. E por que está sozinha? Não sei. Menina, você é tão bonita, bonita. Você é loirinha. É uma pessoa que gosta de fazer unha, gosta de fazer cabelo. Mas eu estou achando você meia... Sabe aquelas mulheres que estão meia parada no tempo, que parou um pouco? Sim. Por quê? Eu vou mudar isso, por favor. Ah, Deus abençoa. Porque, olha, não combina com você. Você é namoradeira. É quente para dedéu. Gosta de namorar. Uma mulher bonita, cheirosa. E, de repente, está largada em Campinas? Ah, não. Não é verdade? É verdade. Você gosta do meu programa, do meu jeito ou não? Eu gosto. Eu gosto do jeito que o senhor fala. Eu gosto das suas palavras, da sabedoria. Eu gosto muito, muito mesmo. E qual foi essa disputa? Conta para a gente que todo mundo vai querer ouvir agora. Está chovendo audiência. 10h22, eu estou com a Elisabeth, na cidade de Campinas. Qual é o bairro de Campinas? Jardim Novo Campos Elíseos. Ai, que gostoso. Aí é muito... É gostoso. É gostoso, é gostoso. E eu gosto aí do Taquarau, você sabe, né? Vai ser lindo, maravilhoso. Um parque maravilhoso que nós temos aqui. É um parque maravilhoso. Fantástico. Eu nunca vi tarado aí, não, né? No parque Taquarau, não tem, né? Está parado? Está parado? Taradão. Esses homens tarados que ficam tarando essas mulheres nos parques. Aí não tem, não, né? Ah, não, não. Graças a Deus, não. Acontece. E deixa eu fazer uma pergunta. A campineira é muito namoradeira ou não? Ai, eu não sei. Não? Não sei. Você nasceu aonde? Você nasceu... Eu nasci no Paraná, em Tatejara. Ai, você nasceu no Paraná. Então você é terrível. Você é terrível, Rosi. É, 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 Elisabete, né? Isso, isso, isso. Elisabete é simpática, agradável. Está na sala VIP hoje da Vibe Mundial com o Paiva Aldir. É chique demais, viu? 10h23, muita audiência. E o que que é essa, 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 essa disputa que você teve? Qual foi essa disputa? Ai, como assim? Como assim, Paiva Aldir, disputa? É, você sabe o que é disputa. O que que é disputa? Eu posso concorrer uma vaga na empresa, eu posso concorrer uma corrida, uma vaga de um trabalho, um namorado que alguém disputa ali comigo. Você sofreu uma grande disputa. E qual foi essa disputa? Foi no trabalho, foi no marido, no sexo, na relação, no casamento? Ou foi com os filhos, ou foi alguma disputa de vaga que você queria concorrer? Eu não tive filhos, né, Paiva Aldir? Eu tive relacionamentos, assim, longos, tudo. A última foi o mais passageiro e... Engraçado, você não teve filhos, mas você ama criança. Eu gosto, 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 sim. Eu tenho minha sobrinha, eu tenho sobrinha neta já. Então. Linda. Então, essa disputa, acho que uma... Não sei se, de repente, é interno, é sempre disputando, sempre querendo algo. Eu, por exemplo, estou num momento da minha vida que eu quero, minha vida profissional, eu quero que deslanche. Eu me aposentei em 2019, mas eu preciso. Na verdade, você não se aposentou. Você cumpriu um trabalho e que agora você... Porque as pessoas, elas misturam as coisas assim. Ah, eu sou aposentado. Eu acho que é uma coisa muito forte, assim. É como vai, eu fiquei vagabundo, não faço mais nada, estou aposentado na vida. É verdade. E a gente não se aposenta. Eu acho que a gente cumpre um trabalho, um contrato, mas a gente não se aposenta. Você, por exemplo, é bonita, é romântica. Está pretendendo arrumar um namorado ou não? Estou, estou. Então, faz um apelo aí, fala, olha, eu sou aqui de Campinas. As pessoas podem vir aqui na cidade, eu estou sempre elegante, bonita. Gosto de namorar. O que você gosta de fazer? Gosto de fazer bolo, comida? Gosto, gosto. É o essencial, né? O trivial, na verdade. E qual é o homem que você gosta? Moreno, claro, alto, baixo? Ai, Paulo Valdir, eu sinto indiquendo o caráter, né? E assim, me transbordando, não quero que me complete, quero que me transborde. Olha que chique, gente, olha. Olha, você viu de meia? Oh, que me transporta. É isso mesmo. Você é muito chique. É, na verdade. Eu, na verdade, acho que o senhor que está me inspirando, viu, Paulo Valdir, né? Mas eu sou inspirador. Aqui na Vibe Mundial, nesses vinte e poucos anos, que faz trinta anos aqui na Vibe, eu sempre inspirei as pessoas serem lindas. E agora, depois que passa essa pandemia, essa escola que eu vou fazer aqui em São Paulo de beleza, vocês vão ficar lindas comigo. Vocês não vão em salão nenhum, não. Vocês vão vir com a minha equipe, que vai ser melhor que o Jassa, melhor que... Um preço bom, tabela de preço bom, gente de Paris que eu vou trazer pra ensinar cortar cabelo, fazer maquiagem, unhas de porcelana, eu vou arrumar esses cílios postiços, eu vou deixar vocês melhor que travesti, quando fica bonita, sabe? Realmente, travesti dá um show. Menina, eu tenho uma amiga que é travesti, à noite ela faz espetáculo em Las Vegas. Eu conheci ela na época, conheci, ele tinha o quê? Oito anos de idade, ele já se vestia de mulher. E daí, depois eu conheci o Chacrinha, comecei a frequentar a Rede Globo e eu fiquei muito conhecido. Aí eu fui pros Dominó, pros Polegares da Vida, fiz muito show, fui pro Bolinha, fui pro Chacrinha e fui vivendo com os artistas. E depois a gente vai vendo que a vida... Quantos artistas agora estão rezando que estão sem trabalho? Tirando alguns cantores como Lóan Santana, Zezé de Camargo, que já tem uns patrimônios aí, grandes, mas a maioria dos artistas não tem, às vezes, o que andar. Coitado de assim. Quantos artistas, imagina, nesse um ano de pandemia, né? E tá em casa e a de mer fazendo esse barulho com esse papel, limpando os cílios, essa hora que todo mundo vendo ela em casa e ela limpando os cílios. Porque começou a escorrer água. Ah, é? Você não tá chorando com a da Rosemary? Não, não tem. Rosemary, nós vamos pro Comerciais. Você quer ficar na linha comigo? Fico, fico. Eu adorei falar com você hoje. As pessoas estão ligando aqui, pode continuar ligando, que em qualquer momento o computador gira. Eu tô em Campinas agora com a minha princesa, com a Rosemary, que é o dia dela da sorte hoje, tá com o pai Valdir. Eu vou pros Comerciais, que eu tenho que faturar aqui, mas eu volto já já. Você pode continuar ligando também no meu WhatsApp, 011 São Paulo, 953960112, 953960112, pra informação de consultas pelo vídeo, pelo WhatsApp e consultas pessoalmente aqui na Vila Medeiros, na casa da Mãe Lúcia. Eu quero mandar um beijo pra Mãe Lúcia. Estamos preparando a Escola de Beleza, a Escola de Verdade de Orixá, onde o pai Valdir vai voltar em São Paulo, dar muito ensinamento e trazer a Nigéria para o Brasil de volta. Eu me sinto responsável, necessitado, de poder pregar a vida das pessoas, a espiritualidade de uma forma justa, sem brincar de espiritismo e sem vestir branco e ser preto por dentro. As pessoas têm que saber ser negro, não preto. As pessoas não podem ser brancas, têm que ser transparentes. A verdade tem que estar sempre na vida, porque a mentira, ela não te traz coisas boas. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial, FM. Vem Mundial, FM, 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 FM.